E aqui, vai LS lança braba, vai, 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 vai Deixa dormir, não pra calhar eu falar, vai, vai, vai E aqui, vai LS lança braba, vai, vai, vai Vai LS lança braba, vai, 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 vai 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 LS lança braba vai 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 Vai, 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 vai Vai, L.S. lança a braba, vai, vai, vai Vai, L.S. lança a braba, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, L.S. lança a braba, vai, vai, vai Vai, L.S. lança a braba, vai, vai Vai, 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 vai Vai, L.S. lança a braba, vai, vai, vai Vai, L.S. lança a braba, vai, vai c come hum é é mas e é o nem Vai, 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 vai Vá, Elia, tira de náboa Vai, L, L, Lance, lança a braba Vai, 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 vai Vai, vai, vai tir Vai, L, Lance, lança a braba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, L.S. lança a braba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, L.S. lança a braba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai L.F., lança a Braba, vai, 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 vai Vai L.F., lança a Braba, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, L.S. lança braba, vai, 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 vai Vai, L.S. lança braba, vai, 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 vai Vai LS, lança braba, vai, 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 vai Vai LS, lança braba, vai, 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 vai Vai LS, lança braba, vai, 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 vai Vai LS, lança braba, vai, 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 vai Vai LS, lança braba, vai, 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 vai Vai LS, lança braba, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, L.S. lança a braba, 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 vai, vai Vai L.S. lança braba, 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 vai